A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu Porque toco a fé Eu vou andando a pé Pela cidade Unida O toque do atoché E a força de onde vem Ninguém explica Ela é punida Porque toco a fé Eu vou andando a pé Pela cidade Unida O toque do atoché E a força de onde vem Ninguém explica Ela é punida Verdadeiro amor Você vai onde eu vou Verdadeiro amor Você vai onde eu vou Não diga que não me quer Não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite O sol da manhã Mil votos o mundo tem Mas tem um ponto final Eu sou o primeiro que canta Eu sou o carnaval A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu Não diga que não me quer Não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite O sol da manhã Mil votos o mundo tem Mas tem um ponto final Eu sou o primeiro que canta Eu sou o carnaval O verdadeiro amor Você vai onde eu vou Uh oh 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 Uh oh oh Você vai onde eu vou A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O cano dessa cidade é meu O cano dessa cidade é meu